Olha a novidade que você encontra agora também na Atlântica, toda a linha de força da Honda também disponível para você aqui na Atlântica. O Lopes é um consultor especializado e vai nos dizer qual é essa novidade, Lopes. Você tem aqui, por exemplo, várias opções para vários segmentos, é isso? Várias opções para vários segmentos. Para a linha de embarcação, nós temos toda a linha de motor estacionário, desde 5.5 HP até 13 HP. Para a linha de força de energia, nós temos o motor gerador de energia para embarcação e para motorhomem. Esse aqui é mais portátil, inclusive. É portátil, ele serve para motorhomem e embarcação. Mas se você quer para uso doméstico ou uso industrial de empresa, nós temos essa opção aqui também. Eles são a gasolina? A gasolina. A linha de agricultura, nós temos as motobombas para a linha de irrigação. E para a linha que se refere a condomínio, jardinagem, nós temos o cortador de gramas. Profissional mesmo. Profissional de uso profissional. E a nossa roçadeira, que é o lançamento da Honda UMK 450, que é a roçadeira de uso profissional. Esses são os nossos produtos de força disponíveis aqui na Atlântica Motos. Muito legal. O produto que você tem para pronta entrega aqui? Pronta entrega, rapidinho. Toda assistência técnica de peça e manutenção aqui na própria Atlântica Motos. Venha conhecer os nossos produtos. Estamos disponíveis aqui para vocês. Portanto, toda a linha de força da Honda, você também agora encontra aqui na Atlântica. O WhatsApp é específico para essa venda, tá? Qual é o número? 91060825. 91060825. A Atlântica também tem toda a linha de força da Honda.